70 quilos de maconha, Coronel Maurício Onis. Tudo bom? Satisfação ao revê-lo. Além da maconha, a cocaína, o que mostra que essa galerinha aí tinha bala na agulha, né? Porque cocaína é cara. É caro. Até porque, Tiago, o que a gente observa também nessa situação é que o local, a origem dessa droga é São Paulo. São Paulo, o grande grupo organizado, que é o PCC, que está tentando de todas as formas fornecer drogas, entre aspas, para toda a região Nordeste. A demonstração é que Aracaju, Propiá, nós, além de sermos uma rota para os outros estados do Nordeste, nós estamos também recebendo esse material. Há muitos anos atrás, se existia um projeto de se realizar equipamentos de raio-x a serem colocados nos postos da Polícia Rodoviária Federal, esse foi um mega projeto, era algo que seria realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que, sem dúvida alguma, iria colaborar significativamente com as atividades de policiamento rodoviário, não só pela questão das drogas, mas também pela questão de armas, a apreensão desses equipamentos que pudessem estar transitando e, em alguns momentos, estivessem escondidos ou em caminhões ou até mesmo em ônibus. Precisamos, mais do que nunca, reforçarmos o patrulhamento nas nossas rodovias, sejam estaduais, sejam federais, até para que não permita que essa troca chegue nos estados. Por quê? Chegando no estado, essa droga irá, infelizmente, fomentar também o número de homicídios. Então, o tráfico de droga está ligado ao número de homicídios que nós temos no estado. Então, precisamos combater, sim, o trabalho que é feito pelo COP é excelente, não deixando simplesmente que o DENARC o faça também, é um somatório de forças, é necessário porque o resultado final em cima disso será, sem dúvida alguma, redução em homicídios. Teve alguma informação depois da perspectiva de implantar esse projeto, Coronel? Não foi para frente? Não foi para frente, Tiago. Infelizmente, foi feito esse mega projeto, havia-se a aquisição desses grandes raio-x, equipamentos de raio-x, que pudessem estar, Sergipe iria ser contemplado. Nós estamos falando isso de fatos há mais de cinco anos atrás, ou seja, hoje nós teríamos um instrumento para a atividade. Mas isso acontece em outros estados ou o projeto, de uma forma geral, não andou? Ele não andou, ele não andou, assim como o projeto para que se pudesse cadastrar todos os veículos da sua origem até o local da entrega. Então, a nota fiscal, ela seria, iria participar de um grande projeto a nível nacional. Então, iria-se saber antecipadamente o que aquele caminhão estaria sendo transportado. Infelizmente, essas coisas se criam, a ideia é excelente, mas no momento de se colocar em prática para se combater e se somar à segurança pública, infelizmente, isso não acontece. Pois é, e por que não acontece, meu Brasil varonil, hein? Por que não acontece? Nós estamos vendo aí, né? Cada dia que passa a bandidagem tocando o terror, o nosso Brasil, infelizmente, se degradando com os valores invertidos. Então, vai.